Olá, meus amores, eu sou a Patrícia Portilho e vocês estão no canal Decorando e Reciclando. Sejam muito bem-vindos! Esse é mais um vídeo do nosso Reciclarte! O Reciclarte é a união de seis canais, onde todos os meses nós postamos, todo dia 30, um vídeo com material proposto por cada uma de nós. Esse mês o material é caixa de leite e quem propôs foi a Fabiana do canal DIY com Fabiana Nogueira. Se você está chegando aqui agora, já se inscreve no canal e deixa esse like bem azul. Bora lá ver o que a Cintia fez? E para a nossa primeira ideia, é um berço. Aqui estão os moldes, eu vou deixar tudo para vocês aqui no box de informações. E você vai cortar 5 centímetros de altura aí nesse pedacinho de caixa de leite. E com uma outra caixa de leite nós vamos abrir e cortar duas cabeceiras que estão no molde aí. E aí agora, não tem mistério nenhum, é só colar com a cola quente. Cola, monta o bercinho. Esse bercinho, eu não coloquei nada na filmagem, mas dá para você colocar um saquinho de doces, aquele saquinho tipo um travesseirinho de confete e fica muito bonitinho. Agora é só pintar tudo. Eu usei uma tinta lilás que eu tinha aqui e resolvi fazer umas bolinhas. A ideia de usar caixa de leite para esse bercinho e para as outras lembrancinhas que eu estou fazendo aqui, é de você perceber que tudo que é feito com cartonagem, dá para ser feito com a caixa de leite. Esse é o objetivo aqui para mostrar a vocês. E eu adorei esse bercinho. Se você gostou, aproveita e deixa um like aqui para mim. Para a segunda ideia, é uma caixinha. Você vai abrir também, cortar todas as laterais. O meio aí é o fundo. E eu passei um tecido com uma técnica que eu já ensinei a vocês. E você vai cortar aí 7 centímetros na lateral. Vou deixar aqui no card para vocês, ensinando a colar o tecido na caixa de leite, que é o que vai ficar por dentro. Passa o tecido que ele vai grudar e é só vir com um lacinho e amarrar. Por que eu não ensinei de novo? Para não ficar repetitivo, toda vez ensinando a mesma técnica. É só cortar realmente a lateral da caixa. O molde que está aí, a cegonha, você faz no EVA. Não precisa cortar a parte laranja. Eu pintei, mas se você quiser pode colocar o EVA laranja também. E está pronto. É só encher a caixinha de bombom, doce, balinha, o que vocês quiserem. Fica lindo na mesa. O tecido, você vai usar o tecido que vocês quiserem. E o que vocês acharam dessa ideia? A terceira ideia é um sapatinho que ele vai funcionar como forminha de doce. É para você colocar apenas um doce, um batom. E eu colei o tecido também da mesma forma. Tem um xizinho aí que marca onde você vai colar o sapato. Esse xiz está no molde. E aí você vai passar no mesmo lugar do molde e vai marcar aí para você saber onde começa a colar. Detalhe, a parte de dentro da caixa, na sola, não tem problema porque vai ter a palmilha aí para dar um acabamento. Mas no sapatinho, tentem deixar a parte prateada para dentro do sapato. E o ideal é que seja um tecido um pouquinho mais escuro que esse. Porque esse está dando um pouco para ver a caixa de leite. Não está completamente escondido, não. E é só colar tudo com muito cuidado. Cuidado para não queimar o dedo. Cola tudo. Chegando aí no final, é só dar um acabamento. O molde é perfeito, ele se encaixa direitinho. A nossa amiga aqui, a Fabiana Nogueira, já fez um sapatinho desse. Posso deixar aqui também para vocês no box de informações o vídeo dela. Só que ela fez GVA para colar num suportezinho de porta-recados. A palmilha, você coloca aí dentro e fica um acabamento perfeito. Eu fiz a palmilha marrom para poder combinar com as bolinhas marrom. E aí, é só colar a tampinha. Botei uma pedrinha para decorar. E o que vocês acharam dessa ideia? Já estou merecendo um like? Fala aqui para a gente qual a ideia que vocês mais gostaram, porque eu quero saber. O que eu quis passar para vocês aqui é a cartonagem. O sapatinho ficou bem durinho, ficou bem diferente da textura do EVA. E ficou ideal para colocar docinho mesmo. Você pode colocar um docinho, um bombom, com uma meinha. Ainda ia ficar lindo colocar uma meinha aí. E aqui eu estou dando um acabamento com uma fitinha daquelas bem fininhas para ficar perfeito, não aparecer nenhuma dobrinha, nem nada. E eu estou apaixonada por esse sapato. Diga aí qual DIY que vocês mais gostaram. Deixe aqui nos comentários. Um beijo. Fiquem com a Patrícia agora e até o próximo vídeo. Bom, o vídeo de hoje foi isso. Espero que vocês tenham gostado. Se você ainda não deixou o like aí, deixe esse like aí bem azul. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais. Ajuda bastante o crescimento aqui do canal. E vai lá no box de informações no link dos outros canais do Reciclarte. E vai ver o que as meninas fizeram por lá. São muitas ideias diferentes reaproveitando caixa de leite. Valeu por assistir até o fim e até o próximo vídeo.